Salve salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Ares E na gameplay aqui de hoje, vou estar jogando aqui com a AWM vitoriosa Na conta aqui do nosso mano aí, BRMG, tá ligado? Ele já tem tudo aí, ele ganhou a AWM e a Kukri aí Porque o cara é mito, quem é mito é outro nível Então, ele tem uma Snipe, deixa eu conferir se é uma só É, ele tem uma AWM e ele tem duas Kukri O cara tem duas Kukri, ó, vitoriosa, o cara é foda, velho Então, se você não conhece o canal dele, é o primeiro link aí na descrição Ele fez um vídeo também dando dica lá, né, como ganhar a vitoriosa E se você quer ganhar ela antes que sai do mercado negro aí, passa lá É o primeiro link aí na descrição, porque ele ensina você a ganhar aí Pra você, se você é azarado igual eu no mercado negro, beleza? E lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui É, no mesmo dia aí da atualização, né, pra postar no dia seguinte É, porque o Crossfire tá bugado, velho, eu não consegui Gravar PD, velho, não dá, velho Eu provavelmente aí vou encontrar uma favela aí, um navio Porque é o que tem, velho, entendeu? Porque PD não dá, velho Você aperta o espaço, aí você vai pra tela de espectador, né Você fica lá telando seu amigo Às vezes você entra num jogo que tá sem som Tá bugadaço, entendeu? Então eu vou ter que gravar um Confronta Equipe aí mais pra frente É, quando melhorar isso aí eu gravo um Procurar e Destruir com... Com a WM, né, com essa vitoriosa aqui, beleza? E escreve aí o que você... Pra... se você... Ah, pra vocês não, pô, me embolei aqui Quem tem essa arma aí escreve aí o que vocês acharam dela Se ela é boa, se ela é melhor que a... Que a VIP aqui, né Que é melhor... se é melhor que a VIP aqui Cadê a WM, é o quê? É... até esqueci, é Victor, né? Então, se ela é melhor que a WM aqui, ó Dragão das Trevas, cadê ela? Cadê? Cadê? Aqui, se ela é melhor que essa aqui Assim, de dano, essas coisas, eu acho que é a mesma coisa Entendeu? Eu acho que não tem nada de diferença não É a mesma coisa Essa aqui tem quantas balas? Acho que é 15 também, não sei, no Paint Então, a única coisa que é diferente pra... Pra essa aqui É a skin e não tem os bons, entendeu? Ó, ela tem 15 balas no Paint 45 reserva, entendeu? Ela tem a mesma skin da... A WM VIP, né? E a Kukri também tem a mesma da VIP Só muda a cor, entendeu? Só muda a cor Mas é isso aí, se você acha qual você prefere A Nobre ou a Dragão das Trevas Escreve aí Ah, essa aqui é melhor Ah, essa aqui é ruim Escreve aí, beleza? Então, eu vou achar uma salinha aqui e já volto Então, galera Eu entrei num confronto de equipe aqui mesmo Porque, porra Eu tô gravando aqui no dia que o Crossfire tá bugadaço Tá ligado? Aquele bug... Às vezes você entra aí Aí fica sem som Ou às vezes você aperta espaço aqui E você fica telando o seu aliado Pô, negócio feio, velho Então, bora tentar gravar aqui Acho que é a quarta sala aqui que eu tento gravar E dessa vez eu decidi gravar um CE mesmo Porque, velho O PD tá pior que CE Só os bugar Só os bug lendários Então, bora ver o que a gente consegue fazer de Snipe aqui Tempão que eu não jogo de qualquer Snipe, velho Não jogo mais Então, se eu ficar muito miradão aí É normal Na minha conta eu tenho um troféu de mirado nível 99 Então, eu vou ganhar pro BRMG agora Haha Nossa, que balida, velho Olha, meu macro, moleque Tá igual o macro, velho Você tá doido, neguinho Só que não Olha, errei essa bala, velho Errei de novo Na cu, creneguinho Ah, veio o costão Veio o costão Ai, os caras põem 3 segundos pra renascer Então, galera Essa Essa vitoriosa, ela é massa, tá ligado? Ela é igual A skin igual a da VIP Só muda a cor, claro A Kukri também só muda a cor E não tem os bônus, né? E não tem os bônus lá, né? De XP GP E essas coisas Ela é da família vitoriosa Como o nome já fala, né? Mas fora isso, ela tem um skin massa, velho Uma skin de ouro Dourado, sei lá Eu sou meio daltônico Então Às vezes eu posso confundir Agora eu vou aqui por cima Porque nós é mirão Caralho, como eu errei, velho Impossível ter errado aquele tiro, velho Impossível não Se eu errei, é possível, né? Porque, pô Salve, BRMG Salve Nossa Você mata um mirão Tem outro Igual eu Mirado, neguinho Não vamos por ali mais Boa, neguinho Aqui é Olha, moleque Olha eu Ai Morre, velho Ah, droga Bora, neguinho Bora, neguinho Bora, neguinho Ai, velho Como eu errei, velho Rapaz, a mira em cima do cara Eu não matei, velho É ruim de sniper eu sou, velho Deus me livre Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall O cara matou nós dois Ah mano O foda de ruxar de Sniper é essa Você não pode ruxar de Sniper Olha o cara aqui Olha que bala Tinha outro Não pode nem falar oi com 3i Caralho Que bala eu tomei Ai morri Tá difícil as caixas vitoriosas Nem sei, nem botei ZP pra roletar Igual o Rackney Já sai aqui Olha Mirado level 99 Tô destravando o troféu nessa conta aqui Tô destravando o troféu Boa neguinho Fiquei com o Ace ainda velho Caralho Mirado E diz que vale mais Meu headshot O seu O meu mostra habilidade E o que mostra no seu Que precisa de ajuda Pra ser melhor do que eu Teu freg é todo roubado E acha que mereceu O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL